E eu vou gastar muita coisa aqui, porque, meu Deus do céu, velho Literalmente, Endstone é muito caro, velho Nu, mano, nu, nu, nu Ah, não, velho, tira, tira essa proteção daqui, cara Que hoje no Bloco Mengoquina vai fazer uma coisa melhor, cara Não, 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 não Vamos fazer algo mais bonito, tá ligado, cara? Vamos colocar aqui, ó, a proteção do bloco novo, né, velho? Pra ficar ousado Gente, na moral, dá muito like nesse vídeo Se você quer esse bloco aqui de Halloween e tudo mais, né Os blocos de Halloween E dá o like, que eu tô pensando em dar pra um de vocês Os blocos novos aqui, cara Então esse vídeo aqui tem que ter muito joinha seus, tá? Então é isso, cara, sério Se o vídeo aqui tiver muito like, eu tô pensando em dar, sim Os novos blocos pra vocês Para de proteger a cama com essa coisa feia Que eu tô colocando aqui, cara Meu Deus do céu, que maluco chato Que não me ouve O cara aqui na minha ilha, mano, que parada louca é essa, parceiro? Que isso, que isso? What, bro? Tá, beleza, não entendi nada, mas tudo bem O cara só vê na minha ilha e dane-se, né Tudo e todos E, mano, tipo assim A Endstone eu vou colocar uns blocos aqui e ali Porque é muito caro, velho Cê é louco Não tem sentido eu ficar, tipo, focando na Endstone, tá ligado? Porque, mano do céu A Endstone é um bichinho caro É isso aqui, velho Olha isso, prontinho, galera Olha isso, tá bem enfeitadinho Bem bonitinho aqui nossa proteção Nossa defesa, olha isso, mano Não, não É sensacional, cara Juro, olha isso, galera Fiz uma proteção só com os blocos de Halloween, cara Chama muita atenção, né, galera Olha isso, mano É, tipo, totalmente diferente, né, cara É muito louco isso, velho Não, sério Esse vídeo aqui merece muito seu joinha, velho Juro Ainda mais porque eu tô querendo dar esses blocos pra vocês, né Então, já, já tem esse pequeno detalhe aí, né, mano Quem quiser esses blocos e tudo mais tem que deixar o like E eu preciso de um gold, mano Um goldzinho aqui já, nossa Já vou deixar muito feliz, mano Ai, cara Eu não tenho aumento de gold, será? Acho que não, né É, não tenho Porque eu preciso de um goldzinho, galera Um goldzinho pra comprar uma espada boa, velho Tá tenso Tranquilo, é que uma espada horrível Mas tudo bem, bora lá Pelo menos a gente tá full gold e tal Então, né, não tem muita Tem muito problema não, mano Vamos aqui, vamos Nossa, tem sim Hum, tem sim Os caras que só colocou fobsidia, só Né, só isso Básico Peraí, time, aqui Bora lá Calma aí Cadê o cara que tá me batendo, mano What, velho Eu não tava encontrando o cara Meu Deus Peraí Peraí, peraí Peraí, como que fica a situação aqui Vocês vão ficar me batendo assim mesmo Tipo, no dane-se mesmo Ah, jura mesmo, cara É assim que funciona? É assim que eu sou recebido na ilha de vocês? Hein, seus traidores Peraí, a gente vem aqui Beleza Vamo lá, velho Vamo lá Vamo acabar com esses caras aqui do yellow aqui, gente Mano Esses caras tão nervosers, velho Nervosers, nervosers Calma aí Boa Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Esse aqui eu acho que é o mais fortinho, cara Que é esse noob aqui O nick de noob, ó Porque acho que tá tankando mais do que todos, velho Vamo vir aqui 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 Boa Vamo vir aqui, cara Ó, comprar as picaretas, parparsons É, parparsons Peraí Eu não sei por que às vezes eu falo parparsons Eu quero muito me entender às vezes Juro Tá, peraí Hum, hum, hum Já tô com 10 kills Caraca, moleque Que dia que é isso? Boa, gente Meu Deus do céu, Bergson Tá, mano Eu vou Vou ficar invisível, velho Acho que isso é um Um bom ponto, tá ligado? A gente fica invisível Né, cara? Nada aconteceu e tal Tipo, eles não tão me olhando Eu não tô olhando eles E tá tudo bem, cara Tá tudo sob controle, amigões Eu não tô mais na ideia de vocês, mano É isso, entendeu? Tipo, basicamente isso E... Ai, eu quebrei Boa Beleza Quebrei Oh, moleque Boa, boa, boa Posta de invisibilidade é a melhor coisa do mundo, mano Não tenho o que falar, velho Ah, moleque Gostosuras ou travessuras, meu amigo Gostosuras ou travessuras Já vou aproveitar aqui, mano Já vou colocar alguns upgrades também aqui E vamos fazer no ponto aqui, ó De Halloween, meu amigo Você tá louco, filho Eu sou muito bom nesse joguinho, mano Não tenho o que falar, galera Na moral, mano Cara chato Me jogou no Void Tá, tudo bem Eu vou ganhar as partidas É isso que importa, mano A gente vem aqui Vem aqui E... Boa, quebrei Bora Vamos pra cá Esse cara que tá fudia a monte, mano E tem bot, né? Caraca, tem bot ainda no time do azul E o maluco aqui Que isso, mano? É o maluco do vermelho Olha isso Ele tava formando o kill aqui Porque ele tava matando o bot Ah, seu sem vergonha Caraca Que maluco safado Gente Ele tava formando o kill, mano Nos bot Pra ele ficar forte Entendeu? Caraca, mano Véi, se eu não tivesse matado logo esses bots Tipo Entendeu? Bichão esperto, mano Bichão esperto E ele é forte o cara, velho Ele é tenso O cara é forte Tá ligado? Vamos lá Vai ser complicado matar esse cara agora, mano Porque... Sério Ferrou O cara é forte, mano O cara é forte Ele tá com item muito bom, velho Muito bom Mano do céu Ferrou O cara formando os bots, mano Literalmente E tem player aqui tentando quebrar minha cama ainda A galera do yellow Galera do yellow tá nervosos Tá nervosos Espera aí, time aqui Nossa, vem aquele cara do vermelho aqui, mano Lascou todo o rolê pra mim, mano Não, é de verdade Lascou muito o rolê pra mim, cara Muito, muito mesmo, velho Tá, time aqui Bora Pera aí Boa, matei, mano GG Nó, velho O cara lá do vermelho é safado, mano Caraca Vem do céu Opa Meu Deus Quem tá aqui? Gente, quem tá aqui? Tem alguém aqui? Ué? Tem alguém quebrou minha cama aqui, mano Pera Eu acho que é o cara do vermelho, velho Tá, calma É Eu acho que é o cara do vermelho que tá na minha ilha, mano Eu tenho certeza Ah, não tá, não Ué? Ai, não Não, não Eu perdi tudo, velho Eu não acredito, mano Caraca, velho Que tenso, velho Juro pra vocês, mano Eu preciso muito de minério agora Pô, velho Perdi tudo que eu tenha, meu O problema agora é esse, né, galera A gente precisa muito de item O cara ali ficou farmando, velho Nossa, mano Lascou muito essa partida agora, galera Lascou, sim, muito Gigante, tá ligado? Gigantesco Pera, a gente vem aqui Impossível O cara deu um hit no meu amigo, mano Um hit, tá ligado? Tipo, um hit Mano, não dá O cara tá muito forte, velho O cara tá falando Senhor Pedro, que honra, mano Que honra o quê, cara? Você tá fudiamante, velho Tá, assim, gigantescamente forte Meu Deus Eu vou vazar daqui, galera Nu, cara A gente vem pra cá Calma Eu vou me equipar em outros cantos, tá ligado? Porque Impossível, mano Sim, é impossível Nossa, tá jogando 30 em mim Safado Pera aí Boa Beleza Calma Calma Tá Cadê ele? Tá ali, ó Tá aqui, galera Toma Ok, ok Toma Boa Tem TNT, cara Tem TNT, não tem medo de usar, hein Não tem medo de usar, cara Não tem medo de usar, não Papai Sai fora Sai de mim Sai de mim, filho Sai de mim Ah, ele tá muito forte Gente, lascou, mano Lascou Meu time não me ajuda Se pá, meu time é bot também Ah, e caí no bot também Já era, mano GG O cara ficou formando nos bot Por isso que ele tá tudo forte Eu só vejo que esse cara ia me dar trampo, mano Nossa, eu não deixaria ele vivo, velho Putz, grila, mano Se arrependimento matasse, cara Ai, mano Que raiva, velho Agora eu tô tendo que fazer ponte com Com obsidian, saca? Tipo, pra tentar sobreviver aqui na partida Não, e ele tá muito, tipo Querendo formar em mim, tá ligado, mano? Olha isso, velho Que isso, cara Calma aí, calma aí, mano Vamos ter uma conversinha Consegui tirar bastante dano dele O negócio, eu acho, galera Nós tentarmos ficar, tipo Com gold, tá ligado, mano? Ter armadura de gold Coisas do tipo, assim Pra gente tentar acabar com ele, mano O Druk tá com TNT, tipo Tudo do bom do melhor Esse cara tem, mano Tudo do bom do melhor mesmo, cara Tipo, com espada de gold Eu consigo tirar dano dele, cara Eu percebi isso Vamos tentar fazer algumas coisas aqui Sei lá, mano Pra gente se equipar um pouquinho Só pra gente tentar Tancar um pouco ele Ele com certeza vai jogar TNT em mim Na hora que ele estiver morrendo Porque eu já vi na mão dele Que ele tem TNT Ele tem esse poder De jogar TNT em mim Então Isso aí vai ferrar muita gente Pera aí, vamos lá Calma É, mano Eu tenho que tá full gold, velho Full gold pra matar esse cara Full ferro não vai adiantar nada Caraca, galera Juro pra vocês, mano Tá tenso, velho Juro Eu vou jogar esse cara no voo Só pra ganhar um tempo aqui E tentar pegar item Tá ligado? Bora Calma Beleza, tá ali Toma Boa Ah Ué Por que que a minha TNT Não faz nada com ele Beleza Calma aí Boa Uh 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 Tá tensa a parada aqui, gente Vamos tentar, mano Vamos tentando E tentando E tentando Uma hora a gente vai conseguir Matar esse cara, velho Ah, não desisto Sou brasileiro, mano Caraca, meu amigo A parada aqui vai ser louca, mano Vai ser louca Tá sendo louca Pra ser bem sincero com vocês, né, velho Basicamente, tá sendo É muito louca, mano Dura que eu consigo Meter um zombolombo nele aqui, mano Mas é difícil, mano Olha isso O cara me dá dois tapas Três tapas Eu vou tentar correr dele aqui, mano Pra tentar jogar ele no void Tá ligado? Tipo Porque daí Eu jogando ele no void Vai dar bom pra mim, velho Ah, mano Eu me joguei no void Ah, eu também tô muito louco Mano, e ele não rusha, tá ligado? Ele simplesmente não rusha Ele só tá, tipo Querendo farmar kill, mano Tá engraçadão, né? Tá achando que tá arrasando Não, vermelhão Tô achando que tá arrasando, né, papai Ah, não, 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 não Moça Vai, vai Pera Bora casacar, aí, pai Tá achando que não vai morrer? Ele que acha Ele acha que tá zica Que tá forte Pelo que eu não tenho vida, né, mano Tipo Eu tô totalmente perdido no game, velho Nossa, gente do céu, mano Tudo bem que eu estou full gold agora Que era o que eu queria Mas, tipo Eu não tenho vida Não tenho life O negócio é a gente tentar ficar Ficando forte, assim Tá ligado, mano? E tentar tancar esse maluco De alguma maneira, mano Porque ele pegou muito diamante Dos caras dos bots, tá ligado? E com certeza Um dos motivos dele Tá muito forte Foi os bots, mano Caraca, ele matou o bot Agora tá fazendo sentido, né? O bot dropa diamante também, mano Caraca, galera Mano, foi o seguinte, velho Eu vou vir aqui E vou Tomar essa poção Né? Vamos ver Toma Beleza Quase morreu Toma Toma Nossa Tá quase morrendo Mano, é tipo um chefão, velho É tipo um chefão É tipo um boss, tá ligado? E basicamente a gente tem que derrotar ele, cara Só que a vida dele é recuperar rápido também Ah, cara Você é muito chata, velho Ah, eu vou cair desse cara Gente, tá fazendo ali, ó Boa Derrubei Não Toma Eu tenho que pegar bem cheio nele, velho Aí assim eu consigo Tá ligado? Algum espaço contra ele, mano Tá, preciso de esmeralda, mano Preciso de esmeralda, time Pô, eu que tô fazendo alguma coisa pelo time aqui Esse cara tá pegando todas as esmeraldas Eu que tô em busca de vencer o jogo, tá ligado? Eu que tô querendo ganhar o joguinho aqui E, mano É, o que que tá acontecendo com esse time aqui, cara? O que que tá rolando aqui, tá ligado? É Parada aqui é louca, papai Ah, ele me viu Mentira Como que você me viu, mano? Calma aí Pera Nossa, ele tá encantado, velho Ele tá encantado, galera Não é só runa com ele aqui, não, tá, papai? Deixa eu ir aqui Nossa, você é louco, velho Não dá Cara, eu tô enfrentando aqui o diamante mais forte do Block Mangou, velho Sério, não dá, velho Tá, 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 tá uma parada aqui complicada, mano Eu diria, velho Não dá É impossível ganhar isso aqui, eu acho, mano É sério, mano Ah Tá, calma Vamos que vamos É... É tenso Porque, tipo assim, igual aqui, ó Meu time não tá deixando eu pegar as esmeraldas, velho Pô, aí é complicado, mano Aí complica a minha vida, né, mano E ferra todo o rolê, mano Bora, vamos ver aqui Boa, derrubei Beleza Toma Nossa, velho Tá com um de vida, galera Um Um de vida Bora Um de vida, mano Não tem nada de vida, velho Calma Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não Caraca, que ódio Tchau